Olá, vocês estão no Conquist Resultados e hoje nós vamos fazer o unboxing dessa nova câmera aqui, a Canon Rebel SL2, uma DSLR bem pequena. Segue a vinheta! Muito bem, hoje nós vamos então fazer esse unboxing aqui, as primeiras impressões desta câmera aqui, a Canon SL2. Ela é considerada a menor DSLR do mercado, tá ok? Vou fazer o unboxing hoje e no vídeo posterior nós vamos fazer um review com algumas amostras de vídeo também e mostrar mais sobre esta câmera. Então vamos ao unboxing! Inicialmente eu vou tirar o lacre que tem aqui na caixa, vou puxar aqui para o lado, vou começar a abrir, você tem aqui no começo os manuais com guia rápido e outras coisas mais. Continuando, nós temos aqui carregador. Temos também a bateria. O cabo de força para você ligar o adaptador na tomada e carregar a bateria. E agora começa a parte interessante, né? Temos aqui a nossa lente. Esta câmera usa uma lente 18-55, ela é uma DSLR, com abertura que vai de 4.0 a 5.6. Então está aqui para vocês verem a lente, ó. É uma lente bem legal, dessa DSLR, a Canon SL2. 18-55. Tem aqui do lado a alça para você prender a sua DSLR, Canon, os straps. Bem legal. E agora é o grande momento. Vamos tirar a nossa câmera Canon SL2. Rebel. Olha aí. Que belezinha, ela é bem pequenininha, ó. Se você pegar ela e comparar com outros modelos como a T6i, T5i, você vai ver que ela é bem menor, principalmente nessa parte lateral aqui. Eu vou tirar tudo aqui da mesa, vou deixar organizado e vou mostrar um pouquinho mais a câmera para vocês. Dois detalhes importantes e muito importantes que eu vou ressaltar aqui antes é que esta câmera filma, logicamente, em 1080p a 60 quadros por segundo. Ela não faz 4K, mas faz 1080p a 60 quadros por segundo. Esta câmera tem o famoso foco dual pixel, ou seja, é aquele foco que faz o tracking do seu rosto. Não perde o foco do seu rosto e quando você aproxima um objeto da lente também não perde o foco. Muito bem, então. Eu vou mostrar a Canon SL2 para vocês com mais detalhes. Começando aqui pela frente, mostrando aqui o sensor. Esta câmera é uma câmera DSLR com sensor APS-C de 24 megapixels para fotografia. E este sensor contém 9 pontos de foco. Não é muito em termos de fotografia se comparado com a Canon T6i, que tem 19 pontos, mas satisfaz aí na maioria dos casos aí para você que está começando. Ela tem um processador que é o Digic 7, que é um dos últimos aí da Canon, tá ok? Bom, olhando aqui na parte de cima, você tem os anéis de função, liga e desliga, botão do disparador, controle de ISO, sapato de flash. Tem microfone aqui, microfone ali. E você tem aqui o botão de Wi-Fi. Sim, porque esta câmera é Wi-Fi, NFC e Bluetooth. Então ela tem estas três características. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui nas características técnicas, porque eu vou fazer um review específico desta câmera. Eu só estou mostrando o que realmente vem com ela aí para você ter noção. Ainda olhando a câmera aqui pela parte de cima, você tem a sapata de flash e tem aqui as alças para você colocar a alça de pescoço, aquela que eu mostrei no unboxing. Olhando por trás, ela tem um viewfinder. Você também tem alguns controles aqui, principalmente o controle de funções vai ser feito aqui, o play, excluir. E o grande diferencial desta DSLR pequenininha é que ela tem visor articulado aqui. Nós temos aqui o nosso visor articulado que permite você se ver filmando, tá ok? Muito legal, então, o visor articulado na Canon SL2. Aqui atrás, então, é bom ressaltar o botão de menu, para acesso às funções, o viewfinder e o botão de set, além de outros botões. Como eu falei, eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu vou fazer um review exclusivo. Nesta lateral, você tem as entradas de micro HDMI e USB. Aqui desse lado, o grande diferencial desta câmera também tem entrada para controle remoto e entrada para microfone. Ou seja, você pode colocar o microfone externo aí na sua SL2, Canon SL2. Se você quer saber qual microfone colocar, dá uma olhada aí nas playlists do canal, que você vai ter várias análises de microfones que cabem bem nesta câmera, principalmente o Boya WM4, que é um microfone sem fio. Aqui embaixo tem rosca de tripé e compartimento para bateria e cartão de memória. Eu vou colocar a bateria. Vou colocar o cartão de memória, que é um cartão que tem que ser um cartão do tipo SD ou um micro SD com adaptador. Lembrando que neste kit aqui não vem cartão de memória, nem cabo USB, tá ok? Bem, complementando então a visão final aqui da câmera, olhando pela parte da frente, você vai ter aqui a luz do temporizador, vai ter os dois microfones frontais, um aqui e outro aqui. Vai ter o botão de liberação da lente, o botão de acionamento do flash de forma manual. E aqui embaixo um botão importante, que muitos fotógrafos usam, que é o botão de visualização de profundidade de campo. Muito legal isso. Aqui na lente você vai ter a opção para ligar e desligar a estabilização. E também aqui na lente você vai ter a opção de ajustar para auto foco ou foco manual. Eu espero que vocês tenham gostado desse unboxing da Canon SL2. Aproveite e deixe seus comentários aí, diga para nós aí qual a câmera que você está utilizando para fazer seus vlogs, para fazer seus vídeos e como é que ela é comparada aqui com a imagem da SL2 que você está vendo agora. Deixe deixar o seu like, deixar seus comentários, se inscrever no canal e baixar o material gratuito com que os resultados que está aqui na capa do canal e o link também tem na descrição. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!